E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, rapaziada, e hoje vamos reagir às melhores respostas absurdas e históricas no beat. Bora lá reagir, deixa o like, se inscreva no canal e deixe sempre, ó, não esqueça, hein, sempre se inscreva no canal, ativa o cidinho, deixa o like e deixa nos comentários o que está achando do vídeo que precisa melhorar, espero que você entenda de verdade, porque tu mudou as regras, e deixa nos comentários sugestão de batalhas pra gente reagir aqui no canal, bora lá. Bora. Passou, passou. Passou, passou, mano. O Néo já começou bem, mano, já começou bem o Néo, da hora. E três, dois, um, rima. Ah, que solo. Boa, Levinsk, boa. Da hora, da hora. Abora. Boa. Boa. Boa, boa. JP amassou agora, hein, mano. Boa, boa. Sabara. Lendário, hein. Boa. Fatality monstro do JP, mano. Da hora, bora. Boa. 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 Você só tá gozando de títulos no pau dos outros. Boa, Tubarão. Tubarão respondeu bem, hein. Maneiro. Mas aí, Tubarão. Você tá pronto pro que eu tenho pra te matar? Você também nunca foi campeão. Então quando você for, você pode falar. Aí, menina, você não entendeu. Boa, 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 boa. Seu plebe, seu plebeu. Foda o desidão de terra e eu, MVP, nessa porra sou eu. Tudo bem. Só que no final de tudo você não entende aqui, eu vou fazer na Gini Free. Então olha na sua frente e a primeira mulher a tirar o seu título de MVP. Boa, na hora, na hora, na hora. Dois, um. Eu lembro da BD há cinco anos. Por isso eu digo uma improvisada. Goza com o Nacional do Picão. Porque JP, sozinho você não é nada. Não, não. Não é com o Nacional do Picão. JP sem eu. Várias vezes já foi o campeão. Eu sou a brava. Grito pro caralho. Tá chacendo a dinadinha. Quem você pensa que você é, só por eu, porque a Nath não tá aqui. Que rima furada. Eu acho que esses caras já tão de palhaçada. Ele tem Nacional. Isso que eu anuncio. Foda assim, seu Nacional. Eu tenho três dessa de trio. Boa, cut. Boa, da hora, da hora. Boa, mano. Essa batalha foi absurda. Eu faço improvisação Hoje que eu mando pra casa Esse trio de fusão Porque ele não rima Só fez vacilação Essa porra é rock Bate cabeça ladrão Boa! Bate cabeça ladrão Mas essa porra é rima É muito mais que entonação Então aprende Não é só flow Rima que faz a cultura Quer fazer bate cabeça É muito mais do que entonação É o que você disse na sessão Só que agora Tiago já vai te matando Fazendo improvisação Isso que é foda, né mano? Você sabe que eu faço a parada Se você não tem presença E nem palco Truta Eu não posso fazer nada Não pode fazer nada Não importa a jogada agora Meu serviço Falou de presença de palco Porque o Tiago parça Só tem isso Bate cabeça ladrão Eu fiz rap com a minha alma Que eu fiz os ladrão Batei cabeça E até os policia Batei palma Boa, 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 boa Maneiro, maneiro Boa Paulo rimando muito também Batei cabeça Chama de Zitane Mas você Falta adicção Por isso Apolo não é andarilho 2015 Rispe de flow Aí cante Ensina a direita Que seu filho Ah Cara de caô Mas humildemente Você sabe Tem letra Aí Tiago Você não tem a rima Você parece até Um mini craque Do capeta Dara, dara Maneiro, maneiro Boa, boa, Tiago Dara, dara Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Drop, drop, drop Você fica enxerto Que eu faço isso Eu já parei em seus batimentos Pra mim você é o morto vivo Como você tá de pé Perde na segunda fase Se dane e bate cabeça Quem ganha é o Materazzi Materazzi ganha Sem maldade nós te impede Mano eu te mato em cima da base Se nós é zumbi Você é teu alquimtete Mano você falou que nós é caramba Mano isso aí é o que você escolhe É o meu trio que é dos cabeçaduras Batendo nesse truque É tipo da mole Maneiro Mano eu faço essa rima que fura O meu trio não é o fora do eixo Mas nós também representam a rapadura Falou que o meu trio é de zumbi Hoje você morre de olho fechado Mas como o Apolo já é japonês Acho que a tempo ele tá acostumado E se manda batido 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 Mano penso que ele já tinha Mas ele não falou Mano o dezo g Se manda batido Onde está 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima 4, 2, 1, rima 4, 2, 1, rima 4, 1, rima 4, 1, rima 5, 2, 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 1, rima